Contagem regressiva para a maior festa agropecuária do leste de Minas, estou falando da Expo Agro. O evento será realizado entre os dias 5 e 14 de julho. Nossa equipe conferiu como andam os preparativos para o tradicional festejo do calendário valadarense. Claro, a reportagem está aqui, pode balançar. Equipes estão em ritmo acelerado e levantam a estrutura para mais uma edição da Expo Agro no Parque de Exposições José Tavares Pereira, em Governador Valadares. Um dos organizadores conta que a novidade neste ano são os camarotes próximos ao palco. No ano anterior foi solicitado por eles, pelo público, que os camarotes estivessem mais próximos ao palco. Mais próximos ao palco são dois camarotes, né? A gente fala do corporativo e do camarote, que este ano também será o camarote boate, onde grandes atrações também passarão por lá, atrações locais, atrações nacionais, e finalizando a festa todos os dias com o nosso DJ residente, que é o DJ Pio. No espaço, o público poderá curtir vários shows. Felipe já adianta algumas atrações. Estarão no nosso palco principal grandes atrações, abrindo o primeiro dia com o Vitor Léo, depois Ana Castela, teremos também a Noite Gospel, um dia gratuito, aberto a toda a sociedade, com o Alemão do Forró, que será na quinta-feira. Posteriormente, teremos o Belmarques fazendo uma noite, uma memória ao GV Folia. E também teremos o Jorge Matheus para finalizar aí, com chave de ouro, o nosso palco principal da Expo Agro. A Expo Agro chega à 53ª edição e é realizada pela União Ruralista Rio Doce. É considerada o maior evento agropecuário do leste de Minas. A expectativa é que 300 mil pessoas passem por aqui durante os 10 dias. São 10 dias de festas, né? E além dos shows, temos o rodeio, que este ano é a etapa de barretos, temos outras atrações, a área dos bares, temos a Feira da Agricultura Familiar, os estandos comerciais, além da exposição de animais. Então tem muita atração aqui, projeto social também, sócio-educativo, que é a agropecuária na escola. Então tem muita opção. Então a gente está esperando para esse ano em torno de 300 mil pessoas circulando aí ao longo dos 10 dias de evento. O presidente da União Ruralista Rio Doce explicou que as expectativas são boas. As expectativas são as melhores possíveis, né? A gente está fazendo muitas novidades, trazendo muitas novidades. Teremos aí já uma inscrição de equinos recorde, bovinos também, muita procura, os leilões. Então a gente está com uma expectativa muito positiva aí para a gente, mais uma vez, mostrar aqui uma vitrine daquilo que é feito lá nas propriedades de cada produtor. Que dia que você vai bebeando da semana? Hã? Não, vai no Quinta, que é Free 0800. É duro mexer, viu?